A Fabiolinha vai mostrar agora como é que é a casa onde vai morar a Gisele Bündchen. O pessoal tá falando que é uma casa simples, que é uma casa térrea. Mas é uma casa que ela já custou apenas 116 mil dólares. 116 mil dólares essa casa custou. Agora que tá valorizada ali, né? Deu uma valorizada, ela pagou bem mais. Sete milhões de reais? Ela pagou sete milhões essa casa. Mas dá pra dizer que a Gisele trocou a mansão que ela vivia com o jogador de futebol americano, o Tom Brady, por uma casa, dá pra dizer que seria uma casa simples. Simples? Então, porque olha só, é uma casa lá em Miami, na Flórida. Olha o tamanho da cozinha. É uma casa de 140 metros quadrados, pra quem morava numa casa muito maior. Tem três quartos, três banheiros e uma sala de jantar. Pros padrões de Gisele Bündchen, é uma casa simples. Não tem piscina, tem apenas um quintal ali. É porque agora tem que fazer, ela tem que encurtar a grana, né? Separou do cara, a grana diminuiu. Eu acho que ela tem mais dinheiro que ele. Ela tem mais dinheiro que ele, mas é que a Gisele, ela tá numa fase aí, né? Ela quer uma vida simples. Uma vida mais sem luxo, sem frescura. Ela mudou pra um bairro que ela pode andar tranquilamente, que não vai ter os paparazzi atrás dela. É verdade. Até a Fabiola descobriu o endereço.